Eu tenho uma regra que eu tento seguir sempre, que é nunca impor uma estrutura narrativa à história. Deixar que a história mostre para você, os personagens e a história que estão ali, que você quer contar, te digam qual é o jeito de contar essa história. É linear, entre exatos, clássico? É uma estrutura bagunçada no tempo que vai e vem? Essa minha regra é isso, é de composição. É combinar os elementos narrativos com os quais eu estou trabalhando, de maneira a criar um roteiro coeso, coerente. Mas isso não é uma regra também que exista a priori. Para cada roteiro, você tem que encontrar qual é a sua composição. Mas você tem que ter alguma composição. Você tem que ter elementos que façam com que a história ande para frente, que ela seja cada vez mais interessante e que ela surpreenda quem está assistindo de alguma maneira. e produz algum efeito nessa pessoa. Tem um outro conceito que eu uso muito, que é o de dominante, que é de linguística. Tem a ver com as funções da linguagem, com a função metalinguística, função poética, função fática. Tem um texto sobre isso, de um linguista, acho que russo, o Roman Jacobson, do começo do século passado, que fala que as mensagens linguísticas têm várias funções simultâneas, mas sempre uma é dominante, uma é mais importante e hierarquiza as outras. Então, essa ideia eu trabalho muito. Eu acho isso muito importante para você não perder o rumo no roteiro. Então, você tem que ter claro, por exemplo, em um filme de protagonista, você tem que definir os outros personagens a partir do protagonista. se não, você desequilibra a história. Parece uma maluquice, mas não é. Quer dizer, é tudo muito louco, mas é uma loucura extremamente bem construída. Então, essa ideia de construção, de coerência com a forma, eu acho fundamental. Eu acho que sem isso, eu, pelo menos é o meu caso, eu não consigo fazer um roteiro que me deixa satisfeito. Eu tenho até roteiros que eu fiz, de filmes que eu fiz, que são até elogiados, mas que eu não gosto porque eu não acho que eu consegui chegar nisso. Eu acho que tem coisa que não encaixa muito bem, que é sujo, que... Alguma sujeira eu gosto também, eu gosto de sujar um pouco, mas com critério, sabe? No lugar certo. Quando eu não percebo nenhum critério nisso, eu fico muito desapontado comigo mesmo. Eu acho que tem coisa que eu tenho que fazer.